Fala galera, estamos trazendo aqui os resultados da segunda etapa do Giro de Itália 2016. Hoje tivemos uma etapa plana de 190 km entre Einheim e Nijmegen, imagino que se fale assim, o nome da cidade são holandês, na segunda etapa do Giro de Itália, que como eu informei ontem para vocês, as três primeiras etapas do Giro 2016 vão acontecer na Holanda. Aí teremos um dia de descanso, que vai acontecer na segunda-feira, e os ciclistas vão finalmente para a Itália. Então, como eu disse, hoje foram 190 km, assim que falaram já, três ciclistas escaparam. O Omar Fraile Mataranza, da Dimension Data, Giacomo Berlato, da Nipo Vini Fantini, e Martin Cialingi, da Loto Jumbo. Esses três ciclistas atacaram, o pelotão meio que deixou eles embora, como a etapa plana o pelotão tem muita força no final, e eles conseguiram abrir cerca de 10 minutos do pelotão. Eles conquistaram o bônus de tempo da meta volante e a montanha de categoria 3, que tinha com 155 km. Então, o cara lá venceu uns pontinhos de montanha. Faltando 9 km para a chegada, a fuga foi neutralizada, e o pelotão seguiu o compacto para a chegada. O favorito do dia era o Marcel Kittel, o sprinter da Etics. A equipe dele geralmente faz um excelente trabalho de embalada, só que hoje eles deram algumas vaciladas. Com dois quilômetros para a chegada, eles deram uma boa bagunçada, perderam a ponta do pelotão, que geralmente o ideal é que a equipe que quer que seu sprinter ganhe mantenha a ponta do pelotão, ou disputando ali de perto com alguma outra equipe. Eles não conseguiram manter esse controle e perderam espaço ali, faltando 2 km. No último quilômetro, faltando ali 500 metros, eles conseguiram trazer o Kittel para a ponta de novo, deixaram ele na roda do Arnold Emer, que foi até o ciclista que ganhou a Milan Sanremo lá naquela controvérsia dele ter pego carona no carro. E o Arnold Emer estava com alguns embaladores bem posicionados e ele estava na posição que o Kittel devia estar na roda da Etics. Mas como o Kittel é bem mais forte que o Emer e todos os outros adversários, o Kittel arrancou faltando 150 metros e botou duas bicicletas de vantagem em cima dos adversários. Foi realmente uma chegada aí vencida com bastante folga. Na classificação geral, não tivemos alteração, como a etapa era muito plana, todo mundo chegou junto e o Tom Dumoulin segue liderando a prova com o mesmo tempo de Prismos Hoclic, da Loto Jumbo, e um segundo na frente de Marcel Kittel, que teve o bônus de tempo por conta desta vitória. Bom, galera, então é isso. Resultado aí da segunda etapa do Giro de Itália 2016. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no nosso canal para as novas atualizações e sigam a gente nas redes sociais. Beleza? Aquele abraço. Falou, tchau.